Música Estamos caminhando para a parte final do nosso ano litúrgico. Hoje é o vigésimo sexto domingo do tempo comum. E o cenário muda completamente. Nós acompanhamos Jesus lá na Galileia, depois essa subida para Jerusalém e agora Jesus entrou em Jerusalém. E essa entrada foi muito festiva, porque era tempo da Páscoa, a cidade estava cheia e a fama de Jesus já tinha se espalhado. Então, acolheram essa entrada de Jesus, montado num jumentinho, colocando ramos pelo chão, muita festa. E Jesus foi direto para o templo. E quando chegou no templo, ele ficou revoltado, porque estava cheio de cabra, de bois, de rolinhas, de compra e venda de tudo, e gente trocando moeda, porque as pessoas vinham de lugares diferentes. E Jesus derrubou tudo isso, dizendo, vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. E claro que as autoridades, os sumos sacerdotes, os anciãos, os que geriam esses negócios, vieram todos atrás de Jesus. Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? Jesus não respondeu muito, mas contou três parábolas para eles. A mais curtinha e simples é do evangelho de hoje. Jesus se vira para essas autoridades e fala assim, o que vos parece? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? E a parábola é muito, muito simples. Um homem tinha dois filhos, e ele chegou para um deles e falou o seguinte, meu filho, vai lá para a vinha trabalhar. A resposta dele foi, eu não vou não. Só que depois ele ficou pensando no que o pai falou, e pegou e foi lá na vinha trabalhar. E para o outro irmão, ele também falou a mesma coisa, vai trabalhar na minha vinha. Ah, já estou indo meu pai, já estou indo meu pai, já estou indo meu pai. Mas não foi. E aí a pergunta dele para aquelas autoridades, né? A pergunta dele foi a seguinte, qual dos dois filhos, o que falou que não ia e foi, ou o que diz que ia e não foi, qual dos dois cumpriu a vontade do pai? E a resposta óbvia foi, aquele que apesar de dizer que não ia, foi na vinha e trabalhou. Bom, o que que Jesus quis dizer com essa parábola? Que o que Deus olha é o que nós fazemos de concreto no cotidiano. Não é que eu fico prometendo, que eu rezei muito, que eu sou muito religioso, não é isso. Eu fui ou não fui trabalhar na vinha? Eu fui ou não fui nos caminhos do reino? E Jesus deu o troco com a resposta deles. E diz assim, é, é isso mesmo que vocês falaram. Porque o grande risco de quem fala de Deus toda hora, de quem é padre que nem eu, de quem é uma autoridade religiosa, o grande risco é falar muito de Deus. Mas de modo vazio. Não fazemos no concreto. E aí, Jesus tem uma frase surpreendente e altamente ofensiva para aquelas autoridades religiosas. Ele diz, pois é, é isso mesmo. As prostitutas. Hum, prostitutas, né? Teve uma que foi lá e lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com o cabelo e todo mundo escandalizava, dizendo, ah, se ele soubesse quem é essa daí que está aí nos pés dele, né? Bom, ela foi perdoada. O outro era o Zaqueu, era cobrador de impostos, né? E Jesus falou, eu quero ir na tua casa. E todo mundo criticou os discípulos. Como é que ele vai na casa de um pecador? Bom, Jesus diz, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos. Vão chegar antes de vocês no caminho do reino. Então, que todos nós que nos consideramos tão religiosos, que a gente ouça essa palavra de Jesus. Porque agora, muitas das nossas igrejas, a gente põe grade, põe guarda na porta, porque se entra um mendigo, um pobre, é para botar para fora porque cheira mal. Tem uma cidade, eu não vou falar o nome, que eu encontrei uma pessoa furiosa, porque tinha um abrigo para, é, bastante as pessoas que estão indo e que aquilo estava desvalorizando os imóveis ali perto. Então, essas pessoas que a gente despreza, joga fora e que Deus acolhe, porque são os primeiros no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.